Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com o tradicional pré-jogo, afinal de contas neste sábado 5 da tarde, com mais de 8 mil pessoas na Vila Belmiro, incluindo a minha pessoa. Santos e América, jogo importantíssimo para o Peixe na luta contra as últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Tem novidade daqui a pouco a respeito do time titular e também do banco de reservas, tá certo? Falo aqui em nome de Isatec Informática, que fica na cena do Feijão 686, sala 1820, do Blue Office. O site renovado é isatecinformatica.com.br, o telefone é 13 30 20 18 77, conheço o trabalho também pelas redes sociais. Aliás, neste começo do vídeo, um recado importante também para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva aí, tá certo? Ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like no vídeo, compartilha na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, e ajude o Canal 10 a continuar crescendo, inclusive se você quiser, vire membro do canal, tá certo? Daqui a pouco tem mais recado, mas sobre o jogo deste sábado, eu vou dividir em dois aspectos. O primeiro deles é o aspecto técnico do time que vai a campo e depois a questão emocional, propriamente dita, relacionada à partida e a importância dela na caminhada do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. O Santos que se vencer vai a 32 pontos, a mesma pontuação do América, precisaria tirar uma diferença muito grande de gols, teria que ser uma goleada de 5, 6 a 0 para tirar a diferença do saldo, acho muito difícil que isso aconteça, mas enfim, pelo menos empatando em pontos, o Santos tem a condição contra o Fluminense de deixar o América para trás. Então vamos ao time, que teve uma novidade anunciada durante a tarde, em comparação com aquilo que a gente tinha expectativa até quando fizemos o esporte em destaque na hora do almoço, nesta sexta-feira. Atenção para a lista de relacionados pelo técnico Fábio Carini, goleiro João Paulo e Jandrei, aí os jogadores de linha Felipe Jonathan, Carlos Sanches, Marinho, Raniel, Vinícius Balheiro, Pará, Danilo Boaza, Marcos Guilherme, Vinícius Anocelo, Robson Reis, o Ângelo Camacho, Lucas Braga, a grande novidade o Matias Lacavo, venezuelano que estava jogando no Sub-23, o Jean Mota que acertou a sua ida para o Inter Miami dos Estados Unidos, Moraes, Luiz Henrique, Dereck Velasquez e Diego Tardelli que deve ser titular. Aliás, sobre o Jean Mota, um negócio aí na casa dos 500 mil dólares, o Santos negociando 80% dos direitos do atleta, vai ficar lá com um percentual, o Jean Mota completa o campeonato brasileiro, como ele já teria condições de acertar um pré-contrato no ano que vem, o Santos ainda vai faturar um troco. É pouco dinheiro, mas vamos combinar que o Jean Mota não tem lá um grande valor de mercado, o europeu, por exemplo, o asiático, vai para os Estados Unidos, vai ter uma vida boa lá com a família dele e tal, né, jogar num time bacana e vai ainda render um dinheiro para o Santos, além do dinheiro propriamente dito, da grana que o Santos não vai ter que mais pagar de salário para ele. Então, que ele possa ajudar e ser útil em algum momento neste campeonato brasileiro. Se o Jean Mota está indo, quem está chegando, como eu disse, é esse rapaz aqui, Matias Lacava, venezuelano. Eu fiz questão de assistir o quanto foi possível, né, nem sempre eu consegui ver os jogos completos do Sub-23, mas chamou muito a atenção alguns momentos do Lacava, num time sempre muito desentrosado, alguns momentos de brilho individual, de jogadas que ele ajudou a criar para gols, para lances importantes. Deu para ver que ele tem potencial, ele só tem 18 anos, ele não fez a base num time brasileiro, vamos combinar, é diferente, né, a base na Venezuela da base que a gente tem aqui, ele não joga campeonatos de Sub-15, Sub-17, como os que a gente tem aqui no Brasil, não jogou, né. Então, a partir de agora, depois dessa rápida experiência pelo Sub-23, ele vai sentar no banco de reservas do técnico Fábio Carilli. Se ele vai ser aproveitado, o tempo vai dizer. A colocação dele nessa lista de relacionados só poderia ter duas vertentes, ou o desespero e a questão de colocar uma novidade para trazer uma empolgação para o torcedor, ou realmente ele confirmou nos treinos do profissional aquilo que ele mostrou, o pouco que ele mostrou, né, no Sub-23, aqueles momentos de mais lucidez, de mais qualidade técnica. E nos treinamentos, ao lado do Sanches, do Camacho, do Lucas Braga, do Marinho, talvez ele possa ter mostrado um pouco mais. Tomara que seja essa a segunda opção. Ainda assim, eu chamo a atenção do torcedor para que ele não crie uma expectativa elevadíssima em cima desse rapaz. Porque, a bem da verdade, se ele entrar em campo e ajudar, ok. Se não puder entrar, se for só para ele pegar a experiência, né, porque o banco tem muito lugar. Então, numa dessas, o cara já para sentir a torcida, o vestiário, a concentração, a viagem, coisa, para ele começar a se enturmar com o time principal, diferente do que acontece, né, o ritmo de um jogo do Sub-23, estádio vazio, né, uma cobertura diferente, a conversa, a resenha no vestiário, entre os caras mais experientes, é diferente também. Então, talvez seja por isso, para preparar o Lacava para o futuro. Mas se ele jogar, beleza. Se ele não jogar, ele pode ser aproveitado no Sub-20, na Copa São Paulo no que vem e tal, até no Campeonato Paulista. Então, é legal, é uma expectativa. Eu até imagino que a torcida, dependendo do que estiver acontecendo no jogo, vai pedir, vai pedir, né, porque criou-se, repito, essa expectativa em torno desse rapaz. E aí vai muito do técnico, se ele vai na onda da torcida, se ele acha que é possível. Então, aguardemos aí a presença do Matias Lacava na equipe. Certo mesmo, ao que tudo indica, é a volta do Pará, lateral direita, né, o Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva, que sempre tem a informação privilegiada a respeito da escalação da equipe, ele tinha informado a todos que o Marbson poderia ser o titular da equipe. Mas até na coletiva do Departamento Médico, que foi uma coletiva bem esquisita, né, em que acabou a luz, a coletiva parou no meio, aí o pessoal lá estava dizendo, o Charles, né, que é o chefe do Departamento Médico, o Charles Costa, né, se eu não estiver equivocado, falando que o problema era o excesso de jogos, a carga de jogos. Eles comentaram, ele e o outro profissional que estava lá, que me foge o nome agora, dizendo que o Santos está defasado em termos de tecnologia no seu Departamento Médico. Isso é um negócio muito sério, né. A diretoria talvez ainda não tenha conseguido que sobrassem recursos para fazer essa adequação, mas o fato é que tanto a Vila Belmiro quanto o CT Rei Pelé, e não vou nem falar do Meninos da Vila, pelo amor de Deus, estão extremamente defasados em termos de estrutura, de qualidade, né. A Vila tem a possibilidade da reforma e coisa e tal, mas os dois CTs estão numa situação muito aquém de outros times. Então, foi colocada essa questão do excesso de jogos, do problema da estrutura, de tecnologia, de tratamento e de prevenção, né. Enfim. E algumas outras situações, por exemplo, foi dito na coletiva que o Pirani estava treinando normalmente. Ah, ele não foi relacionado para a partida. Estranho, né. Diz que o Batistão volta em seis semanas, ou seja, acabou o campeonato do Batistão. Não joga mais esse ano, né. E que o Kaique e o Luiz Felipe estão lá num processo de transição. Espero que as explicações tenham sido suficientes para o técnico Fábio Carini, principalmente. E aí a gente volta na história do Madison, porque eu estava falando da escalação do Pará, e o Madison, ele tem um problema crônico, segundo o Consta, uma pubalgia. Ele joga algumas partidas, aí ele sente e precisa fazer a manutenção desse problema crônico. Talvez por isso o Pará volte à equipe como titular contra o América. E talvez pelo fato de que o Carini vai mudar para o 4-3-3, que ele vai colocar mais jogadores ofensivos, ele não tem um volante pegador, porque o Camacho, ele é um cara que conduz a bola, tenta distribuir. Então, do meio de campo para frente, ele está muito, digamos assim, exposto. Então, numa dessas, ele achou por bem colocar o Pará, que talvez não vá descer tanto quanto o Madison desceria. Só se for por isso também. Tomara que o Pará tenha boa sorte. Eu acho que para ficar no grupo, entrar eventualmente, não esperava que fosse num jogo como esse decisivo. Por exemplo, Atlético-Paranense fora de casa, ok. Mas para um jogo como esse, que o Santos precisa de força ali do lado. Mas vamos torcer. Eu estou aqui emanando boas vibrações para o Pará, para que ele possa fazer um bom jogo. Então, João Paulo, Pará, Bosa, Velasquez e Felipe, Jonathan, Camacho, Zanocelo e Sanches, Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga. Diego Tardelli começando a partida. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Quanto tempo ele vai ter condições de ficar em campo. Tomara que mais do que o primeiro tempo, do que os tais 20, 30 minutos, que ele possa ajudar a construir o resultado. E aí, lá com 15 minutos, talvez, do segundo tempo, ele possa deixar a equipe. E aí, tem algumas alternativas. O Carilli, colocar o Marinho de centroavante, botar o Marcos Guilherme, botar o Ângelo, ou botar só o Ramiel mesmo. Mas para isso, precisa construir o resultado no primeiro tempo. E o Tardelli tem muita qualidade técnica. Que ele seja importante, porque o América, meus caros, não tenho dúvida. Eu já estou indo preparado espiritualmente, porque vai ser retranca, vai ser defesa. E eles têm aquele Ademir, que é muito rápido, vai jogar no contra-ataque. Então, vai ser um jogo de muita paciência. Tomara que seja um jogo de sorte para a gente. Porque, de vez em quando, na vida é bom ter um pouco de sorte. Um chute de fora, uma falta, que faz tempo que o Santos não faz gol de falta. Um escanteio, um gol de cabeça, que também faz tempo que a gente não faz. Tomara que aconteça logo, que dê para marcar um gol nos primeiros momentos da partida. E aí, que o Santos possa construir o resultado. Vou falar sobre a importância do jogo no aspecto de tabela e emocional, também aqui para Peter Leandro e Dani Haddad, de fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704094413997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Bom, sobre o aspecto emocional e de tabela do jogo, primeira coisa, é aniversário do Pelé neste sábado. Aliás, a gente produziu aí um vídeo especial que talvez você esteja vendo antes ou depois. Não sei qual. Fica aí que neste sábado tem um vídeo especial sobre o aniversário do Pelé. 81 anos. Que os jogadores usem, e vai ter uma série de homenagens para o Pelé lá, inclusive na Vila, tem já uma ação com a Prefeitura, uma parceria que foi oficializada nesta sexta-feira, vai ter muita coisa voltada a homenagens ao Pelé. Que isso sirva de inspiração para os jogadores, até para que eles entendam, olha lá, está vendo? Pirata está latindo ali. Até para que eles entendam a importância da data. Vocês já pensaram, se acontecer, não vai acontecer, com fé em Deus, mas no dia do aniversário do Pelé os caras não entregaram uma vitória. Eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar da equipe. Uma empolgação, uma vibração ainda maior do que aquela que os jogadores naturalmente têm que ter por conta da situação do Santos e pelo fato de ser um confronto direto. Como eu disse, se o Santos vencer, ele vai a 32 pontos. Empata com a América. Dependendo dos resultados da rodada, tem time que vai ficar para trás, que pode ficar para trás. Como o próprio esporte que já está, o Santos pode abrir vantagem, o Bahia, o próprio Ceará, o Santos pode ultrapassar na tabela. Para ir depois para o jogo contra o Fluminense, esse infelizmente eu não vou conseguir ir, mas que o Santos vá para o jogo contra o Fluminense, já um pouco mais leve, porque o Fluminense vai vir diferente do América, duvido que o Fluminense venha se defender, ele vai querer atacar, vai ser um jogo mais aberto. Então, é fundamental que a equipe vença o jogo. E aí eu vou para o tópico talvez mais importante deste vídeo, que é o apoio do torcedor. O torcedor que esta semana colocou o Santos num patamar de mais de 25 mil sócios, o Santos chegou nesta condição por uma onda criada pelo próprio torcedor, os 8 mil ingressos vendidos, como nós esperamos que haja também na quarta-feira contra o Fluminense, eu sei que o horário é mais complicado, é a noite, mas o preço está legal, tem gente que vai poder ir nesse jogo e no próximo, quem não vai neste sábado pode ir também mais lá à frente contra o Fluminense e depois em outros jogos. a torcida está de parabéns pelo que ela está fazendo em buscar apoiar o clube como sócio se associando e também na Vila Belmiro. Lá estarei e reforço aquilo que eu tenho dito, que o torcedor vá para torcer, para vibrar, não para ficar em silêncio, para soltar a energia de forma positiva para empurrar o time. Condição, o Santos tem hoje duas posições acima da zona de rebaixamento, joga em casa contra o adversário direto, no adversário do Pelé, com a Vila, com um público que normalmente nem é o mais, a gente nunca, dificilmente tem oito mil na Vila, é até triste falar isso, mas o normal era o público do jogo contra o Grêmio, então se a gente tivesse sempre oito mil, olha só que coisa, seria muito melhor o dez, imagino que contra o Palmeiras quando tiver liberada a carga máxima, talvez 15 mil e pouco por uma questão de segurança, que todos os lugares sejam preenchidos, que a gente tenha aquela pressão que hoje, neste sábado, vai ser o dobro do que foi contra o Grêmio, que contra o Palmeiras seja o triplo do que foi contra o Grêmio, então é isso, o torcedor tem que jogar junto, é o que a gente espera e que isso possa realmente acontecer, que o Santos possa conseguir a vitória, tá certo? Eu vou estar lá na Vila, vou registrar alguns vídeos lá e se tudo der certo a gente traz um bastidor, tá certo? Produtor, tempo... 15 minutos? Beleza, é isso aí, falamos de Santos e América, vamos fechando este vídeo do Canal 10, torcendo, para que dê tudo certo, amanhã eu estou de volta por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.